Nós vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola. Vamos lá, porque o Isael Espíndola está na área central da cidade, está na Avenida Filinto Miller, e tem novidades aí em relação à infraestrutura. Isael Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, estou aqui na Avenida Filinto Miller, bem no cruzamento com a rua Paranaíba. Eu vou pedir pro nosso repórter cinematográfico Edis Carlos mostrar aqui esta obra e a alteração que está acontecendo aqui. Porque antes aqui, quem transita aqui sabe que podia fazer o contorno, agora não pode mais. Então foi feita essa amplitude do estacionamento e também da ciclovia. Então os motoristas precisam de atenção redobrada ao transitarem aqui, porque como vocês estão acompanhando pelo vídeo, os funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito estão aí trabalhando nesta obra que vai proporcionar aí mais estacionamento na região central aqui de Três Lagoas. Só pra reforçar, viu, Ana? Então aquele contorno que as pessoas faziam aqui antigamente não existe mais, tá? Ou ela contorna antes ou na próxima avenida, na próxima via que está aqui embaixo e realmente vai ficar aqui um estacionamento pro pessoal que trabalha nessa região, que vem aqui o comércio dessa região, vai ter mais vagas de carro para estacionar com mais tranquilidade. Ana, volto com você nos estúdios. Ana, volto com você nos estúdios.